Canoa É sempre um boto a mergulhar no rio Rapaz bonito em festa ribeira É sempre um boto a mergulhar no rio Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira O coro vira a vaga nas matas Tantos mistérios que dá arrepio É a mãe do mato que protege a caça Lendas da selva e lendas do rio É a mãe do mato que protege a caça Lendas da selva e lendas do rio Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Belas sereias, cabelo de ouro Tem sempre um boto a atrair navio Rapaz bonito em festa ribeira É sempre um boto a mergulhar no rio Rapaz bonito em festa ribeira É sempre um boto a mergulhar no rio Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira O coro vira a vaga nas matas Tantos mistérios que dá arrepio É a mãe do mato que protege a caça Lendas da selva e lendas do rio É a mãe do mato que protege a caça Lendas da selva e lendas do rio Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Belas sereias, cabelos de ouro Tem sempre um boto a atrair navio Rapaz bonito em festa ribeira É sempre um boto a mergulhar no rio Rapaz bonito em festa ribeira É sempre um boto a mergulhar no rio Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira Canoa que atraca, banco de areia Tantas histórias, Matinta Pereira O coro vira a vaga nas matas Tantos mistérios que dá arrepio É a mãe do mato que protege a caça Lendas da selva e lendas do rio É a mãe do mato que protege a caça Lendas da selva e lendas do rio Música Música Música